Música Alô Brasil, chegou o nosso encontro, o encontro da alegria, o encontro comigo da terra, que feliz que eu estou, aliás, todos os dias estou feliz, faço o que eu gosto, ando sempre bem acompanhado dos meus grandes amigos da boa música sertaneja e tenho uma família maravilhosa. Estou aqui na casa da mãe aparecida, obrigado a vocês todos pelo carinho, pela audiência, como eu falo todos os nossos encontros, hoje você vai pegar o teu controle e vai deixar de lado, porque nós vamos passar uma hora de alegria com as vozes, com a simpatia, com meus grandes amigos Durval e Davi. Ô meu querido, rapaz, que felicidade está, estou ao lado de vocês aqui né queridos, está lá a nossa terra do piqui, maravilhosa, é uma alegria muito grande né, já, puxa, quanto tempo já era para a gente ter vindo para o programa né. Toda vez que o Maná marcava, furava o perão do cavalo. Então, mas estamos aqui felizes. Tem uma vez que ele veio cantar pertinho de nós ali, e depois voltou, 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 é verdade. A gente está muito feliz de estar aqui, queria agradecer a Casarine, que nos convidou para estar aqui, viu? Uma alegria muito grande, agora trabalho novo, novos projetos, a gente está na expectativa das demais positivas. Rapaz, e eu estou feliz sabendo, estou feliz demais, depois nós vamos bater um papo, né, sobre essa, o problema de saúde que teve, que foi grava, graças a Deus, está aí vivo junto com a gente, para cantar. Cheguei lá em cima, depois eu sortei, não era hora, não era hora, não era hora. Então, vamos fazer o seguinte, vamos cantar a música, e depois nós vamos bater mais papo, pode ser? Bora, Magalhães. Segunda Brasil, ao vivo, Durval e Davi. Os artistas dos artistas. É ao vivo, moçada. Deixa eu deleitar, nesse corpo meigo, misturar o teu cheiro com o meu, simplesmente te amar, deixa o vento soprar, nas peneiras livre. Quero sim, preciso desse mistério, porque é que tanto veneno, alguém ser dona de mim. Quero sim, quero sim, essa paixão impulsiva, que grita, louca e agita, o sangue impulsiva em mim. Quero eu me deitar, nesse corpo quente. Quero sim, quero sim. Misturando a gente, pra ser mais carente, no ato de amar, quero te precisar, para os meus segredos. Quero sim, preciso desse mistério, porque é que tanto veneno, alguém ser dona de mim. Quero sim, quero sim, quero sim, esta paixão impulsiva, que grita, louca e agita, o sangue perfeita em mim. Quero sim, quero sim. Quero sim, quero sim. Se a nossa mãe apareceu, não levou o nosso querido amigo Davi. Não, ele... Não era a hora dele ir nos deixar. É, a gente tá muito feliz, viu, o Daí, porque a gente passa por momentos muito difíceis, né? Imagino, rapaz. Momentos, não de falta de fé, porque a fé a gente sempre teve muito. Claro. Mas chega um momento que a gente fica meio perdido, né? Verdade. Mas o Brasil inteiro rezou por nós, o Brasil inteiro esteve com a gente, né? E foram muitas preces, e o Davi teve uma situação muito difícil, né? Foi... Ele foi desenganado dos médicos, né? Ficou oito dias em coma, teve infecção generalizada nos dois pulmões. Meu Jesus! É, depois no fim, ele teve, durante o tratamento, ele teve que fazer trocar a válvula do coração. E no fim, pra terminar, pra vir embora, ele teve a vencer. É pra acabar, né? Agora você vai! Mas Deus... Você sabe que na vida da gente, tem aquele destaque que diz, a gente aprende no amor ou na dor. Na dor, verdade. E o enfermeiro da Deus tem que chegar na dor, pra gente descobrir que a vida vale muito mais. Claro. É, que Deus tá aí dirigindo os caminhos pra gente. E ele sabe a hora. Ele sabe quando. E hoje eu sempre falo que a Males que vem pra bem. Com certeza. Alguma coisa vem pra servir pra você, pro Davi, pra família também. E quero agradecer, em nome de vocês, aos fãs, o Brasil inteiro, que eu acompanhei, que fizeram orações pra você, viu, Davi? E que continua até hoje torcendo. É hoje. Não só os fãs, também os artistas, todos os empresários, amigos teus, que torceram por você. Porque tem muita coisa aqui na terra ainda, vocês cantarem. E levar essa alegria. É uma ala, né? Porque ver, ouvir Durval e Davi não é pra qualquer um, cara. Porque essas gargantas aí, é abençoado por Deus, viu? Eu me esqueço. E o importante é que, geralmente, no caso de coma que ele teve, o primeiro problema que a pessoa tem é problema de garganta. De garganta, verdade. E ele não teve. Graças a Deus, tá... Não, pra cantada tá legal. Pra falar que ele tá muito bom, né? Porque ele tá gaguejando aí. Mas passa, né? Tá passando. Davi, queria que você aproveitasse, eu sei que você tá um pouquinho de dificuldade de falar ainda. Mas usasse, olhasse pra aquela cama pra nós ali. Sim. E agradecesse a todos teus fãs, os amigos, a família, por que fizeram por você e fazem até hoje. É, e assim, eu sei que... Muitas vezes, às vezes eu não... Quando eu começo a falar, às vezes eu começo e... Trava tudo. Trava, né? Porque a... Como é que é? A peça que eu passo, que às vezes também eu esqueço da música, da letra da música. Tá bem? Mas eu já vou em... Vai, vai, vai... Já manda o povo cantar em bolo. Vai tocar e eu vou cantar em bolo. Davi, o que eu tô mais feliz é poder você estar ao nosso lado. E você continua com essa voz bonita ainda, cantando bem. E junto desse... Dessa pessoa maravilhosa que é o teu irmão. Obrigado. Que eu tenho certeza que agarrou a tua mão junto com a família. E vamos pra frente, que não é a hora ainda, meu filho. Tem muito coisa pra você fazer aqui na terra ainda, viu? Não vai deixar nós danchando, não. Tá bom? Bom, agora, vamos deixar essa parte, né? De tristeza. Vamos pra alegria. Vamos falar das coisas boas. Vamos falar dos novos projetos. O que que tá vindo de novidades do Durval e Davi? Então, rapaz, a gente tá voltando aí, graças a Deus, com força total. Nós estamos com parceria com o Zé Reinaldo. Opa, Zé Reinaldo. Nós estamos empresariando a gente agora de uns meses pra cá. Estamos vindo aí com um projeto, ontem e hoje, sempre, do Durval e Davi. Estamos gravando um CD aí com duas músicas regravadas, né? Certo. Antigas. E o resto é tudo coisa nova, coisas inéditas. Que eu tenho certeza que o nosso público tá com saudade. Claro, é verdade. Eu também tô com saudade. Ô, diretor, o que que você me falou que eu não entendi? Ah, o clipe novo deles? É, né? Então, mas é o seguinte, você que vai chamar. Renato. Nós estamos lançados. Renato, mostra aqui. Chama o pessoal pra assistir o clipe e tal. Já tá no YouTube, nas redes sociais, esse novo trabalho, o clipe oficial no canal Durval e Davi. Dá uma buscadinha lá, você vai ver agora, né? Chama agora aí, ó. Agora. Esqueceram de Deus. Tanta coisa acontecendo quando a gente está morrendo de fome. Crianças abandonadas Estão sendo assassinadas Pelo próprio homem O ódio domina a terra Quanto crime, quanta guerra Já não se entende mais O povo pede clemência Ao ver tanta violência O povo pede paz Tá faltando humildade Tá faltando igualdade Tá faltando união Tá faltando densidade Falta amor de verdade Falta Deus no coração Esqueceram de Deus Esqueceram sua voz Esqueceram que um dia Numa cruz Ele morria Pra salvar a todos nós Esqueceram de Deus Seus preceitos e bondades Esqueceram que um dia Numa cruz Ele morria Pra salvar a humanidade O homem no mundo inteiro Pelo maldito dinheiro De tudo é capaz Um vende a própria vida Um vende a própria vida Outro destrói a família E muito mais Destrói o que tem na frente Tiram vidas inocentes E tanto faz Quando bate desespero Qualquer coisa por dinheiro O homem faz Até mesmo a natureza Já perdeu toda a beleza Que um dia possui Esqueceram de Deus É por isso que agora Muitas vezes Ela cobra O que o homem destruir Esqueceram de Deus Esqueceram sua voz Esqueceram que um dia Numa cruz Ele morria Pra salvar a todos nós Esqueceram de Deus Seus preceitos e bondades Esqueceram que um dia Numa cruz Ele morria Pra salvar a humanidade Esqueceram de Deus Seus preceitos e bondades Esqueceram que um dia Numa cruz Ele morria Pra salvar a humanidade A humanidade Segura Brasil, Durval e Damir É aquilo da Eterra, hein? Surpresa encontrar você Aqui na calçada E você vem e pergunta A gente não tinha marcado nada Mas foi bem melhor assim Seu destino quero-me Quem sou eu pra impedir? E eu te via por aí Nas baladas Você sempre bem vestida e arrumada Sua beleza não está Na roupa que vesti Está no brilho do olhar Seu sorriso me atraiu Seu sorriso me atraiu Porque é natural Sua beleza é tão linda Parece uma princesa Seu sorriso me atraiu É alguém que eu sonhei A vida toda encontrar Não precisa de ouro pra brilhar Foi na simplicidade de um olhar Seu sorriso me atraiu Encontrei você Descobri você Fica comigo Segura Brasil Segura Brasil E eu te via por aí Nas baladas Seu sorriso me atraiu Você sempre bem vestida E arrumada Seu sorriso me atraiu Porque é natural Porque é natural Sua beleza É tão linda Parece uma princesa É alguém que eu sonhei A vida toda encontrar Não precisa de ouro pra brilhar Não precisa de ouro pra brilhar Foi na simplicidade de um olhar Não precisa de ouro pra brilhar Foi na simplicidade de um olhar Encontrei você Descobri você Você fica comigo Ê, dos Valles da Viva! Que canção bonita, rapaz! Bonita e moderna, né? Moderna, parabéns, hein? Então, estão vindo com a mil por hora. Está vindo com um trabalho muito bom. Parabéns, Cris. Com a superprodução Zé Reinaldo. E a gente está na expectativa enorme, muito, muito grande mesmo. Meu amigo, o que que marcou na tua vida, na vida dos familiares, essa passagem com o teu irmão? O que que vocês estão levando de exemplo, de aprendizado, alguma coisa? Acho que tudo. Acho que cada passo que a gente passou, tudo que a gente viveu, foi um aprendizado, principalmente, para o lado da fé, né? Eu acho que a gente se sustenta mais na fé e acredita mais que a vida vai seguir em frente e bem, a partir de agora, que eu acho que todas as dificuldades, a maior dificuldade que a gente podia passar na vida, já passou. Verdade, é. O ré agora, não tem problema nenhum. Não tem, não tem. A gente tem que batalhar, e batalhar para se manter com saúde. Verdade. Trabalhar para se manter com saúde. O resto é resultado disso. Bacana. Bom, agora, seguinte, eu vou ali dar um recadinho, vou agradar meu patrão e eu volto já já com bate-papo e mais músicas. Claro, com o Durval e o Davi no Saida, porque é rapidinho. Bom, já agradou meu patrão, estamos de volta do nosso bate-papo com o Durval e o Davi. Ô, o pessoal me falou aqui agora, no meu ponto, falou que, cara, o Daí Terra, pare de conversar que eu quero ouvir a Morena Cheirosa. Morena Cheirosa é daqui a pouquinho. Por quê? Sabe por quê? Porque nós estamos em primeiro lugar na audiência. E claro que eu tenho que segurar que é o grande sucesso. Claro, claro. Né, Morena Cheirosa, rapaz? É, claro. Mas não vai fazer agora, não. Não, daqui a pouco. Agora também, acabou, o meu produtor, o meu diretor, acabou de falar aqui no meu ponto, que era pra mim fazer um desafio também pro Gaiteiro, ver se ele toca mesmo, se ele só tá dublando aí. Faz um solinho pra mim, só um pedacinho de alguma música aí. Quero ver? Ô, maravilha! É ao vivo, moçada! Isso é a nossa música brasileira, é o Daí Terra, a felicidade. Não vai pagar as tuas contas, mas pelo menos você vai ficar feliz pra poder trabalhar com garra e pensamento positivo. Bom, meninos, você sabe que aqui no programa nós sempre estamos com as grandes sensações da música sertaneja, os grandes artistas. Mas também a gente abre as portas pros novos talentos. Porque ninguém nasce sucesso. É, verdade. Não é verdade? Ninguém nasce sucesso. Tem que começar de algum lugar, né? Alguma coisa tem que fazer. E graças a Deus a gente tá viajando o Brasil inteiro mostrando também os novos talentos pro Brasil. Se vai ser sucesso, vai virar sucesso, só Deus sabe. Verdade. Vai depender do artista, do talento, da carisma, né? Mas nós estamos fazendo a nossa parte. Parabéns, parabéns. E eu quero convidar vocês. Todo mundo da televisão deveria fazer isso. Verdade, é espaço. O Brasil é um país rico. Verdade. Na arte musical, na cultura musical. Verdade. E tem tanta coisa pra aproveitar aí fora e eu sigo perdendo tempo com pouca coisa. Perdendo com outras coisas. Eu deveria mostrar as fotos. Então eu queria convidar vocês aqui e o Gaiteirão também lá pra curtir o bloco meu hoje dos novos talentos. Pode ser? Vamos lá. Vem Brasil comigo, o Daiteg e os novos talentos do Brasil. Segura, Brasil! Aô, meu amigo, a Daite! É sempre assim, você já levanta procurando briga. Qualquer coisa boba serve de intriga. Eu faço de conta que não tô vendo nada. É sempre assim, você me ofende, diz que me odeia. Eu parto pra cima e a coisa fica feia. Afinal, você sabe como tudo se acaba. É sempre assim, te venço com beijos, tapas e mordidas de amor. No chão de cabelo, embaixo do chuveiro, eu transformo o seu ódio em amor. É sempre assim, você fica louca e eu calo sua boca com um beijo meu. Você se entrega e a gente se pega e mais uma vez o amor venceu. Que maravilha! Hudson Andrade, é isso? É isso mesmo, Hudson Andrade. Rapaz, mas que responsabilidade. Você é da terra do César Menotti e Fabiano. Isso. Do Eduardo Costa, Paula Fernandes, Vitor e Léo. Rapaz. Minas Gerais, né? Minas Gerais. Um abraço a Belo Horizonte, adoro Belo Horizonte, adoro Minas Gerais. Tenho grandes amigos lá, parabéns, Hudson. E o povo lá te adora também. Graças a Deus, viu? Graças a Deus. Eu adoro quando eu vou pra Minas, eu me sinto em casa. Bacana. Hudson, quantos anos você está de carreira já? Ó, daí é o seguinte, eu venho pelejando, na verdade, desde criança. Desde criança a gente vem pelejando, mas já tem uns 10, 15 anos que eu tenho profissionalmente. É, mas olha que bacana, você que está em casa aí, é bacana até eu contar essa história do Hudson, porque todo mundo sabe que quando vê os artistas famosos, consagrados, já andam de avião, famosos, vão pra fora, de férias, tem fazenda, iate e tal, mas não sabe quanto que rala pra chegar nesse auge e quando chegam. E esse rapaz aqui também é um profissional, motorista, é caminhoneiro, né cara? Qual é o que é a tua história pra nós aí? Isso, rapaz. Como é que é? Eu já tenho bastantes anos também de carreta por esse Brasil lá fora, né? Você faz o que? Transporta? Como é que é o caminho? Como é que é o caminho? Eu agora estou com caçamba, puxando minério lá perto mesmo, mas já viajou o Brasil. Viajou o Brasil, mas hoje você faz só a região de Minas ali? Hoje eu estou só na região de Minas, região do Minas. E como é que você concilia a tua carreira artística com a tua profissão? Ó daí, é o seguinte, cara, é uma peleja. É violão dentro do caminhão ensaiando, parou na fila ensaiando, é playback de música no rádio, tocando e eu cantando em cima. Parabéns. Que eu sou bem do modão mesmo, da raiz lá, né? E qual desses artistas que você gosta, que eu falei agora? Rapaz, tem aí o César Menotti, né? Que a gente tem um apreço muito grande por isso. Você canta uma música dele? O Eduardo Costa. Faz um pedacinho, você conhece? Faz só o refrão, só o refrão pra nós aí. Mandei mensagem pra ela Ela não me respondeu Liguei no seu celular A secretária atendeu Resolvi abrir meu coração E falar tudo o que eu senti E assim vai, né? Muito bom, rapaz. Se o pessoal quiser contratar teu show, como é que tá? Qual o telefone de contato? Quer mandar um abraço pros teus patrocinadores? Como é que é? Ô, rapaz, eu quero agradecer, sim. Então fica à vontade aí. Olha pra aquela câmera, né? Agradecer a minha amiga, Casarini, né? Casarini, produção de nossa parceira. Que é a razão da gente estar aqui, ela, né? Você falou da Casarini, até o galo cantou, você viu? Ah, você viu? É, diretor. É, da boa. E agradecer também, ó, daí, a minha amiga Narcisa, da lanchonete Pingo de Ouro. Ô, Narcisa! Que tá chegando lá em Belo Horizonte, né? E ela faz pastel lá? Ô, rapaz, eu... Ô, Narcisa, então a próxima vez que eu venho em Belo Horizonte, você vai pagar o pastel pra mim. Ih, rapaz, aí você vai gostar, viu? O pastel de palmito, de queijo, duro. Show de bola, vou lá. E o meu amigo Valnizio, do supermercado, São Judas Tadeu. Um abraço, então, todos que estão aí. Que me deu a maior força também pra gente estar aqui, né? E, rapaz, e o contato é o seguinte, é... Aqui em São Paulo, a Casarinha agora tá dando uma força pra gente. Representa você. Tá representando eu aqui. E lá em Minas? E em Minas, a M Produções. Tá. Que é o 319985-0237. Vai falar com o Adão Moreira. Beleza, fala com o Adão Moreira famoso. Tá aí o telefone, o seu vídeo, pra você levar. Inclusive, as galinhas estão desfilando aqui no nosso set. É alegria, coisa boa. Querido, obrigado, viu? Obrigado, teu companheiro, teu músico aí também. Esse é o André. Bem-vindo, tá? E você sabe o caminho agora. Que Deus também seja aqui. Com certeza, amém. Tá bom? E encerra mais, canta mais uma moda pra nós aí. Então, vou fazer aqui uma outra música minha, que é essa aqui de abertura, que é um trabalho meu, que eu tô pelejando aí pro Brasil afora, que é a música que chama É Sempre Assim, né? Certo. E agora tem uma música que eu trabalho também. É... A música chama Hoje Eu Sou Feliz. Então, vamos lá. É uma letra minha também. Sempre feliz. Segura o Tso Andrade. Quantas vezes eu gritei, quantas vezes eu chorei, quantas vezes rastejei pelo seu amor, Você não deu valor. Agora que já estou curado, não lembro mais do meu passado. Você diz que quebrou a cara, pegou suas malas, veio em minha porta. Estou vivendo em outro mundo. Estou vivendo em outro mundo, não quero mais amar você, aprende a gostar de mim, e só foi preciso eu esquecer você. Te juro que o mundo inteiro vai ficar sabendo que hoje eu sou feliz, queria dividir contigo essa felicidade, mas você não quis. Você pôs a cara no mundo. Você pôs a cara no mundo, acabou com tudo e virou as costas, mas você fique sabendo que o seu amor pra mim já não importa. Mas você fique sabendo que o seu amor pra mim já não importa. É isso aí meu amigo, Deus que abençoe você, viu? A nós todos, tamo juntos. Bom, ó, e o programa continuando. Vou dar um recadinho importante pra você, eu volto já já. O encontro da alegria, o encontro dos novos talentos da Moça Sertaneja aqui no Udai Terra, na TV Aparecida. Sai daí. Todo mundo tem defeitos, todo mundo tem problemas, todo coração tem um roteiro próprio feito, histórias de cinema. Toda fé tem sua força, na cabeça uma sentença. Já se muda o ser humano se você entrar dentro do que ele pensa. Não fala o que quer, fala o que vem na cabeça. Fala do melhor amigo, fala do inimigo e da religião. Fala quando o sol esquenta, reclama quando cai a chuva. Mas quando fala de si mesmo, acha que é perfeito o dono da razão. Fala quando o sol esquenta, reclama quando cai a chuva. Fala quando o sol esquenta, reclama quando cai a chuva. Fala quando o sol esquenta, reclama quando cai a chuva. O amor tem suas crises, momentos de solidão. O orgulho é uma arma, mata o sentimento e perde o perdão. Não é só você e eu, não cuidamos da paixão Nosso amor está em crise, quase não acende a luz do coração Mas a força de um olhar, aconchego de um carinho É a sede que ele voa a frente e a gente encontra o caminho O amor é um sustento, é o sol do amanhecer Mas somente com palavras posso te dizer que eu amo você Quem paga fala de quem deve, quem renda fala do adeus Quem paga fala de quem deve, quem lembra fala de quem esquece Quem sabe fala de quem ama, quem ri fala de quem chora Quem paga fala de quem ganha, quem fica fala de quem foi embora Quem paga fala de quem ganha, quem diga fala de quem foi embora Que maravilha, que mensagem linda, rapaz. Quem que é o compositor? Carlos Randal. Carlos Randal, abraço, Carlos Randal. Carlos Randal e Randal Júnior. Isso. Ô, diretor, foram até chamar o Carlos Randal aqui, viu? Gente boa demais, grande compositor. Parabéns, cara. Muito, muito, música linda. E a linda mensagem que não é precisão pro dia de hoje. É o dia a dia, essa é a fase da vida de todo mundo. Verdade, claro. Parabéns, viu? Obrigado. Vocês sempre fazendo, inovando e passando mensagens bonitas e otimistas pras pessoas. Parabéns a você, Durval e Davi. Obrigado. Bom, pessoal, eu quiser contratar o show de vocês. Vamos falar que agora o empresário vai ficar feliz. Põe no rodapé ou você decorou o telefone? Ó, por enquanto, nós ainda estamos no 19 991057122. 19 991057122. Por enquanto. Por enquanto. Mas de novo tá vindo aí. Tá vindo aí, bom. Então, você não tem o tempo de se anotar, tá aí no seu vídeo. Telefone pra você entrar em contato com o escritório deles, contratar e levar o Durval e Davi com essas vozes que só eles têm. Obrigado. Ah, e eu sempre falei isso e falo. Você sabe, meu amigo de cá, você que tá no Brasil todo, você também que acompanha o Daí Terra, aí também no Mercosul, Uruguai, na Argentina, Paraguai, eu não tive esses dois dias, ó, tem os artistas, eles também cantam, mas também tem os fãs, tem os artistas que eles gostam. E aqui tá o Durval e o Davi. Quem que gosta de vocês, quem gosta de cantar? Rapidinho. Ah, tem um monte de gente que gosta de cantar. Encontro da família, da boa música sertaneja pra vocês. Obrigado a vocês todos que sempre estão dando um recado pra mim, nas minhas redes sociais. Obrigado de coração. Você que me segue no meu Instagram, Facebook, enfim, todas as minhas redes sociais. Inclusive, você também quer curtir o Daí Terra. Curtir o Daí Terra que é na TV Aparecida. E quer rever o programa? Se inscreva no meu canal no YouTube ali, que isso vai assistir toda a minha história. Tem vários programas aí, desde o início das carreiras dos grandes artistas, que desfila aqui no nosso encontro. E hoje, mais feliz ainda, você está com o Duval e o Davi, né, rapaz? Opa! Não é pra qualquer um, não, viu? Estamos tão felizes. Há muito tempo a gente tinha vontade de voltar ao programa. Nós estivemos no começo, né? No começo. Bem no comecinho. Verdade. Você estava em outra emissão. Calma, isso, verdade. Mas a gente ficou muito feliz. E hoje já tô indo pro quinto ano aqui na TV Aparecida, graças a Deus. Sucesso absoluto. Amém, amém. Você merece. Obrigado, querido. Você é um cara do trabalhador, do batalhador. Você é um cara que preocupa com quem tá precisando, com os artistas que estão começando, que abre as portas. É muito importante. Verdade. Obrigado, querido. Bom, agora já posso liberar a música? Então vamos ao seguinte. Você para de ficar bravo comigo? E vamos ouvir nas vozes de Duval e Davi, Morena Cheirosa. Saudades do meu servidor. Morena, eu sinto o ciúme do teu resumo e do teu calor. Tu és divina e graciosa, morna cheirosa, meu grande amor. As flores da minha vida, tu fosse a preferida. Eu quero viver a seu lado e ser amado por ti, querida. A luz do seu mergulhar, eu quero sonhar, eu quero viver. Sentir o seu beijo ardente nos lábios quentes a prometer. Perdido o coração, a verdade na sua mão. E assim eu quero viver e nunca esquecer a nossa ilusão. E assim eu quero viver e nunca esquecer a nossa ilusão. Eu tenho acordado. Não posso viver assim, o meu tormento não tem fim. Não posso viver assim, o meu tormento não tem fim. Segura, Morena. Segura, Morena. Na luz do seu mergulhar, eu quero sonhar, eu quero viver. Sentir o seu beijo ardente nos lábios quentes a prometer. Perdido o coração, apertar a sua mão. E assim eu quero viver e nunca esquecer a nossa ilusão. Amor, 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 amor. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Estou apaixonado por teu encantador. Eu sonho acordado Não posso viver assim, o meu tormento não tem fim Não posso viver assim, o meu tormento não tem fim Rapaz, o seu coração não vai aguentar Juro pra vocês, queridos Porque olhem, você que tem casa Está aqui ao lado dessas duas personalidades Com essas canções, passa o tempo, o tempo voa e a voa dos homens Que a gente está melhor ainda Parabéns, Durval e Davi Obrigado, obrigado a você toda a sua produção Pelo carinho que nos receberam E estamos em exposição, precisando é só chamar Eu quero chamar você Você que é contratante de shows Você que é presidente do Sindicato Rural Você que faz aniversário Faz sua festa pra vários convidados Leve Durval e Davi pro seu evento Daí o telefone no seu vídeo Vão com a banda, vai o gaiteiro, vou junto levar o violão dos meninos Não vou cantar porque cantar não sei cantar Senão vão apanhar Mas eu juro pra você que eu tenho certeza Que seu evento vai dar lucro Ou você vai passar o teu aniversário Feliz da vida ouvindo Durval e Davi Bom, agora eu vou dar uma surpresa pra vocês Você se lembra aquele programa Que gravamos uns 500 anos atrás Lá em Goiânia, no sítio Lembro Que nós conversamos aqui em off Lembro, lembro O meu editor, acabo de me falar Que está arquivado aquela matéria nossa Olha Mas você garanta que nós Hoje nós somos mais bonitos do que aquela época Nós estávamos derrubando aquela época Certeza Nós aprendemos mais um pouco Vamos ver esse TBT Vamos ver Vamos convidar o Brasil pra curtir Alô gente, escuta aí E aí vamos fazer o seguinte Vamos fazer um desafio Renato, olha aqui bem Vamos fazer um desafio Tá aí o WhatsApp do Odai Terra Você que tá aí no Brasil E curtindo o Odai Terra Vai falar se nós estamos pior ou melhor naquela época Então manda o seu recado Vamos curtir o TBT Odai Terra E Durval e Davi Estou recebendo esses meus amigos Estou falando de Durval e Davi Tudo bem meu amigo Davi famoso Bom demais Bom demais, graças a Deus Nós estamos querendo agradecer muito você Porque você é muito simpático também Os meninos, os rapazes Muito bom ouvindo o seu programa É um prazer imenso estar aqui com vocês Nesse encontro, né Ainda me lembro Nossa casa de madeira Eu no seu colo Segurava a mamadeira Era criança Mas já era tão contente É a festa do Odai Terra Coisa boa Ô diretor Você tá mandando acelerar Acabou o programa? Acabou 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 Que dó Não, Durval e Davi Não pode acabar agora não Tá tão bom Vamos ficar aqui um dia todo A noite toda Vamos ficar três, quatro dias cantando aqui Meninas Peço a Deus Peço a Nossa Senhora Aparecida Que dê saúde pra vocês Que cuide vocês nos ares, nas estradas Que o resto você já tem É o que nós pedimos sempre Tá Eu acho que a saúde É a coisa mais primordial da vida Verdade O resto a gente tem que trabalhar mesmo Parabéns Obrigado Parabéns a você Obrigado Que cuidou do irmão Que isso é um exemplo que você deu Você e os seus familiares Porque quando você A pessoa adoece É jogada num canto E quando a pessoa fica velha É também jogada É verdade Então você deu um exemplo de irmão De amor pelo teu irmão Além de ser o teu parceiro De muitos anos como cantor Tá Parabéns a você Que Deus te dê muita saúde a você A tua família A teus filhos E você também, meu querido Obrigado, muito obrigado Que Deus te abençoe Eu quero te ver melhor ainda E cantando mais ainda Se Deus quiser Tá bom? Você sabe o caminho Obrigado A gente volta Fiquem todos com Deus Você é meu amigão Tamo juntos Obrigado E você, Gaiteirão Obrigado Prepara a saideira aqui E eu quero agradecer a você Você que tá aí Que curtiu o Daiteca Curtiu o Durval e o Davi Deixou o teu controle de lado Avisou o vizinho Pra curtir o Daiteca Na TV parecida Muito obrigado Que a nossa mãe aparecida Também possa abençoar você Tua família Tá passando dificuldade Tá sem trabalho Não tá gostando do teu trabalho Tá com problema familiar Tá com problema de alguma doença Pensamento em Deus Pensamento no Senhor Jesus Cristo E na nossa mãe aparecida Que eu tenho certeza Absoluta Que você com fé Se ajoelhando perante ela A tua vida vai melhorar Semana que vem Estou de volta Com mais convidado E com alegria Poder estar entrando Nos seus lajes Fiquem todos com Deus E até semana que vem Tchau Brasil E a saideira do Durval e Davi Deixe tudo que não vai Pode acordar que não vai Embora De nós dois Quem vai chorar Ninguém vai poder dizer Agora Amanhã é outro dia E quem tem essa mania De amar Igual a mim O maior que foi a venda Quando chegou ao fim Não vou dizer Que a tua ausência Não vai machucar E não vou Morrer o povo A te perder Que esse teu adentro Não vai Me derrubar Prefiro assim Do que ter você aqui Nos braços do meu Sonhando com alguém Que não sou eu Amando o que não sou Querendo outro Em meu lugar